Olá meninas, sejam bem-vindas, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou-vos falar sobre mais um truquezinho que eu tenho para refirmar a pele. Não sei se já assistiram, tenho um vídeo no canal que vos digo, em que vos mostro um creme também da Garnier que eu utilizo para refirmar a pele, que é aquele amarelinho de cafeína, de café verde e limão. Portanto, eu vou-vos deixar até aqui no vídeo, vou-vos deixar o link desse vídeo, ok? Portanto, que é também um truquezinho que eu uso para refirmar a pele. Hoje vou-vos falar do outro produto, eu utilizo basicamente estes dois, o que está nesse vídeo e este que vos vou mostrar agora, para refirmar a pele e utilizo tanto no verão como no inverno, porque sabem que nestas coisas de firmeza de pele temos que insistir, não é? Para obter os resultados. Ok, então eu vou-vos mostrar o Nivea, desta vez o Nivea Q10. Este agora é o novo no mercado que tem vitamina C, ok? Esta é uma embalagem, eles têm de 250 ml e também têm, e custa cerca de 6,5 euros, e também têm, muitas vezes, e eu consegui agora também recentemente no continente, comprar a embalagem de 400 ml, ou seja, pelo preço dos 250, oferecem mais 150 ml, ok? O que é excelente. E até dia 6 de maio, ainda está em promoção no continente, se quiserem ver. Este ficou-me a 3,24 euros, ok? Portanto, trouxe estes por 3,24 euros, em vez dos 7 euros quase que custa. Ok? Então agora vou-vos falar sobre este Nivea. Eles dizem que se, portanto, a marca diz que se vê os resultados logo após 10 dias. E isto às vezes pode parecer estranho, mas desta vez é mesmo verdade. E eu posso comprovar isso. E nota-se mesmo na pele um maior alisamento e firmeza. Principalmente firmeza na pele. E temos aqui que usar, como vos disse, todos os dias. Eu utilizo, depois do banho, portanto, utilizo o leite. Ele é em leite, vou-vos tentar mostrar. Portanto, é assim, um cremezinho, não é? Branco. Espalha-se muito facilmente na pele. É logo absorvido pela pele. Podem-se vestir praticamente de seguida também. Não deixa qualquer tipo de oleosidade na pele. Este agora, novo, portanto, tem vitamina C. É a única diferença. Eu tinha aqui, até tenho ainda aqui o outro. Este era o anterior. Ele continua a haver à mesma, à venda, o Q10 normal. Que era o que eu até utilizava sempre. Utilizo o papel seca. Também há para pele normal, que é uma embalagenzinha branca. Portanto, aqui o importante é aqui verem, é o enriquecido com Q10. Portanto, e o facto de ter Q10 dá uma maior, vai fazer com que haja uma maior, a passagem da energia do nosso corpo passa para as células e vai proporcionar uma maior firmeza. E é isso mesmo que nós pretendemos. Este aqui com vitamina C, o cheirinho é basicamente igual. Ele tem um cheiro muito suave. Não é propriamente o cheiro a creme nívea do hidratante, por exemplo. Não é bem esse cheiro. Mas é assim aquele cheiro muito suave. Ele não se sobrepõe depois a nenhum produto que queiramos usar no corpo depois. Nem perfume, nem nada disso. Portanto, é muito discreto. Não tem qualquer perfume assim, nem desagradável, nem nada disso. É muito agradável até. E a única diferença agora é que acrescentaram vitamina C. Portanto, o que é ótimo, a vitamina C é sempre antioxidante. Portanto, ótimo. Agora, tenho comprado, vou comprar mais este com mais vitamina C. Ok? Eu compro o papel seca agora, nesta altura do ano. E dou preferência geralmente ao da pele seca. Mas também já tenho comprado o da pele normal, que vos disse a embalagem é branca. Portanto, ele dá, a pele fica, nota-se logo, muito mais firme. Ele não tira solulite, não é para isso. Ele é para dar firmeza à pele. Portanto, não tira solulite, nem aquele aspecto casca de laranja, nem nada disso. Portanto, é firmeza mesmo, nota-se. Eu até acho que ele retira ligeiramente uns centimetrezinhos. Mas isto já pode ser também ideia minha. Mas experimentem. Experimentem porque eu até acredito um bocadinho nisso. Ele, portanto, fica com mais elasticidade a pele, a pele mais firme. Eu acho excelente. É um produto que, mesmo com relação preço-qualidade, acredito muito, acho muito bom e é excelente mesmo. Ok? Este, portanto, como vos disse, agora tenho também o de 400. Se conseguirem a promoção, eu acho que a embalagem grande compensa imenso. Não se esqueçam aí, têm que aplicar todos os dias. Aqui não se podem esquecer. Seja verão ou seja inverno. Ok? Portanto, este está aprovadíssimo e é mesmo para continuar sempre a usar. Agora, ah, eu esqueci de vos dizer como aplico. Portanto, eu aplico nas pernas. Desde cá de cima até abaixo. Portanto, nas pernas. Em movimentos, assim como alguma firmeza, movimentos um bocadinho circulares. Portanto, apliquem nas pernas todas. Apliquem nos braços, porque também dá firmeza aos braços. E apliquem na barriga. É excelente e eu tenho a certeza que vão ver os resultados. Tenho a certeza absoluta. Porque eu acho que comigo funciona. Portanto, tenho a certeza que com vocês também vai funcionar. Portanto, já sabem, aprovadíssimo. Depois, agora, saiu também. Eu agora, quando comprei até este que estava em promoção, dos 400 ml, vi que havia também um para pernas. Portanto, para dar não só firmeza às pernas, portanto, como também porque vamos para o verão. E nós queremos, às vezes, no verão, com o calor, aquela sensação de pernas pesadas. E então, queremos sempre uma coisinha que alivie esses sintomas. Não é verdade? E então, eles agora lançaram. Anivia lançou o cremezinho, o leite, para as pernas com Q10 e mentol. Ok. Excelente. Aconselho imenso novamente. É um cremezinho também, assim, muito fluido. Seca também logo na pele. Podem aplicar até, se quiserem, assim, mais ao fim do dia. Por exemplo, se tiveram muito tempo de pé ou muito tempo sentadas, porque o efeito, às vezes, de pernas cansadas também acontece quando estamos muito tempo sentadas. Por exemplo, a trabalhar. E o que eu noto é que, como tem mentol, dá logo uma sensação de frescura. Novamente, apliquem nas pernas todas em movimentos circulares. A fazer, assim, um estilo de massagem. Ok? Portanto, é refirmante também, só que tem um cheirinho a mais mentolado. Ok? Também, assim, um cremezinho. Vou tentar mostrar-vos. Eu adorei. Porque eu adoro coisas refrescantes. Assim, nas pernas. Acho ótimo. Então, como vamos para o verão, com o calor, às vezes, ao fim do dia, eu utilizo mais até estes tipos de produtos, assim, que têm a mentol e que dão aquela sensação de frescura, mais ao fim do dia. Este adorei. E tem um cheirinho também. Não é, assim, muito intenso o cheiro. Atenção. A mentol. Portanto, também já apliquei algumas vezes, mas eu estou a guardá-lo mesmo mais para o tempo mais quente. É papel normal, portanto, e gostei muito. Gostei mesmo muito. Este é de 200 ml e custou-me também cerca de 6 euros, salvo erro, também andou por aí. Mas neste momento, no continente, estão também com promoção em todos os produtos da Nivea. Ok? Portanto, isto é para as perninhas ficarem mais leves e aquela sensação de frescura que gostamos muito. Ok? E pronto. Ah, e também vos posso mostrar, para terminar, também Q10, também utilizo. Tenho o... como é que... o Body Lotion Produce, portanto, o condicionador de banho. Também aconselho muito. Também tem Q10, também comprei com Q10. É, sim, o normal. Eu também compro o azul normal, que deu o cheirinho a Nivea mesmo. Este também tem, assim, o cheirinho a Nivea. Talvez um bocadinho mais suave. É papel normal a seca, também. Também está... tem... também se consegue em promoção muitas vezes. Tem 250 ml. E custa cerca também de 4, 5 euros. Mas também o conseguem quase com 50% algumas vezes. Ok? Pronto. Espero que tenham gostado aqui do meu truquezinho da Nivea, aqui dos novos produtos da Nivea. Apliquem sempre. Mesmo que às vezes não apeteça pôr a seguir ao duche, é como eu o aplico. Apliquem sempre, porque vão ver que vão ter bons resultados. Ok? Portanto, não podemos ser preguiçosas a aplicar estes hidratantes refirmantes. Porque depois vamos ver as diferenças. Ok? Para termos uma pelzinha mais... mais firme, mais bonita. Portanto, estes são os meus aliados. Tanto este Nivea, como o outro que vos falei no outro vídeo. E que eu vou deixar aqui o link, se ainda não viram, para verem também outros produtos. Porque também é espetacular. Ok? E pronto. Espero que tenham gostado então aqui desta dica. Beijinhos grandes a todas. Até ao próximo vídeo. Inscrevam-se no canal. Ok? Beijinhos grandes a todas.